Fala turminha, bem-vindo aí ao novo vídeo. Temos uma televisão aqui, gradiente, propriamente da década de 90 também, né? Esse modelinho preto de 14 polegadas era mais comum nos anos 90. Só pra gente dar uma olhada na condição geral da TV, ela não está ruim, ela está um pouco gasta, né? Porque deve ter sido bastante usada. Essa é uma televisão abandonada. Vamos dar uma olhada aqui por trás. É... não tem o plug, eu não pude testar porque não tem o plug. Cortado, aqui, ó. Eu vou colocar o novo plug pra gente testar. O modelo EGT1422 e provavelmente essa televisão pegou alguma chuva, porque tá enferrujado aqui o plug, ó. O plug da antena tá enferrujado. Isso aqui dá mau contato, eu vou ver se dá pra gente remover essa ferrugem, lixar. Vamos ver o que dá pra fazer, porque... é... pra não voltar isso aqui, né? Mas vamos ver. Prontentemente ela tá completa, tem a placa, tem a defletora. E vamos ver, né? Se... como que vai ficar essa televisão aqui. Como é que ela tá? Se ela tá funcionando? Então vamos abrir ela rapidinho aqui e vamos ver como é que tá. É, pegou chuva mesmo, ó. Dá pra ver aqui pelo... Pelo tipo da poeira, né? Ela fica bem tipo de poeira que levou chuva. Tá um pouquinho impregnado aqui. Alguns pontos de ferrugem. Bom, turma, eu vou fazendo uma verificação melhor aqui. É... nos transistores, né? Eu vi que esse Q801, ele tá com curta aqui entre a base e o emissor. Entre a base e o emissor dele, ó. Deixa eu ver se eu meço aqui. Ó. Então, esse Q801, ele está suspeito, né? Pode ser que seja alguma outra coisa aqui na placa? Pode. Perfeitamente. É... é só uma suspeita. A gente achou que tem um curta aqui, né? Entre a base e o emissor. É... se a gente for ver bem aqui no circuito, a gente tem esse diodo aqui. Saindo aqui do emissor, né? Tem um capacitorzinho aqui, ó. Que fica em paralelo com o diodinho. E aí ele vem aqui, ó. Ele vem pro... pro trafo. E volta aqui pra base através do diodo. Vamos ver. No esquema fica mais fácil da gente verificar. É o seguinte, ó. O cara é esse aqui, ó. O Q801. Ele tem um curta aqui entre a base e o emissor. Aqui na base nós temos um zener. Aí vem pra cá, ó. Ele entra aqui no trafinho. Ele volta aqui, eu passo pro outro diodo. E vem por aqui pro emissor. Então, pode ser que estejam esses dois caras aqui com problema. Ou pode ser o transistor. É mais provável que seja o transistor. Porque um componente é mais fácil de queimar do que dois juntos, né? Teoricamente. Ao menos que tenha dado... Tivesse dado um problema inteiro aqui nessa linha. De repente pode ser até os três, né? Tá aí o transistorzinho fora da placa. Vamos ver entre a base e o emissor dele aqui, ó. Tá aí. Tá em curto. Tá esse transistorzinho aqui já era mesmo. Vamos ter que trocar ele. Vamos dar uma medida agora na placa. Pra ver se ele... Se a placa sumiu curto. Vamos ver aqui como que eu posso fazer. Se não, conforme for, eu meço aqui e só passo a resposta pra vocês. Que eu acho que vai ser o mais fácil aqui, galera. Ó, base. Base emissor. Acho que não vai dar pra medir aqui não, gente. Aí, ó. Tá sem o curto. Sem curto. Então, é... Esse cara aqui tá com problema. Eu vou dar mais uma olhada pra ver se eu acho mais um outro curto aí. E aí a gente já faz a substituição desse cara e ele dá uma olhada... É... Se a televisão volta, né? Então vamos lá. Bom, fazendo uma análise mais detalhada da fonte, né? Como a gente achou um transistorinho curto. É... Eu tava verificando aqui o STR. E ele tá... Esse STR não tá bom não. A gente pode ver que ele está ruim. Quer ver, ó. Vamos fazer um teste aqui na pinagem dele aqui, ó. Deixa eu só segurar a placa. Ó, entre 1 e o 2. Ó, nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, aqui, ó. Entre o pinu 1 e o 2. Temos curto. Entre 1 e o 3 também. Obviamente, entre o 2 e o 3 também tem, né? E entre o 4 e o 5 também. Também temos um curto. A gente já vai... Aqui, ó. Bom, é... Agora persiste a dúvida, né? Problema no... No STRzinho ou algum componente externo? Pra ter certeza, a gente tem que tirar o STR. Mas alguma coisa a gente já pode tirar de conclusão. Vendo aqui o esqueminha, tá vendo? Aqui, ó. A gente pode reparar aqui, ó. Pino 1, 2 e o 3, ó. Pino 2 e o 3. Aí a gente fica... Fica um tanto claro que o STR tá ruim. Que aqui é a entrada do pinu 1. Na mãozinha aqui, né? Vamos subir, vamos ver de onde vem. Ó, ele vem pra cá. Ele passa aqui pelo... Pelo trafo, né? E, ó, de onde ele vem. Do B+. Então... É, esse aqui é a alimentação do STR, né? Onde entra o B+, que vai fazer... Ela entra direto da... Da filtragem, da fonte, né? Identificação e filtragem, ele tá por aqui. O pino 2, isso já é meio estranho, né? Tá em... Curto com algum outro... Outra perninha aqui do... Do STR. Vindo aqui no pino 2... Ó, assim já é um pouco estranho porque aqui devia ter 0V, vamos dizer assim, né? Se ele tá... Se ele tem curto aqui com aqui, mesmo que seja um... Resistor de baixa... De baixo valor... Não poderia ter 0 aqui, né? Mas vamos ver. Bom, tudo bem. Ele vem pra cá, ó. Ele vem pra algum outro circuito. Olha, ele vem pra esse transistorzinho aqui, ó. Então, ele não tem nenhum... Nenhuma ligação, a não ser esse diodo aqui. Mas esse diodo aqui... Ah, não. Esse diodo liga pro pino 3. Então... O 1 e o 2 já não tem nenhuma ligação externa. É... Evidente por aqui, né? Só esse transistorzinho. Bom, ainda assim ainda tem o pino 3, que também tá em curto. Tem esse diodo, mas esse diodo aqui eu testei, ele tá ok. E ele não tem nenhuma outra ligação externa, assim... É... Com uma certa importância, né? Pra... Que justificasse um curto. Que já é diferente entre o pino 4 e o 5. Ok. Entre o pino 4 e o 5, nós temos um resistor de 22 ohms. Isso aqui... É um valor muito baixo. Isso pode ser considerado... Dependendo do... É... Do aparelho, do multímetro, pode considerar um curto, né? E fazer um apito. Então, entre o 4 e o 5 é justificável. Mas entre o... Esse 1, 2 e 3... É... Não... Principalmente um sem alimentação. Não pode ter... De jeito nenhum curto com... Nenhum outro pino aqui. Esses 2 e 3 aqui. Do... Do nosso STR. Então a gente pode chegar com a conclusão que... Esse cara tá ruim. Mas a gente vai tirar ele do circuito e testar ele fora pra ter certeza, né? E... Então... A gente já viu que tem dois problemas aqui nessa TV. O STR e o transistorzinho. Vai ficar um pouco caro pra... Consertar. Mas... Pelo bem da ciência, né? Vamos dizer assim. Eu vou fazer o reparo dessa TV aqui. Porque financeiramente não compensa, né? O STRzinho aí vai ser em média entre 10 e 20 reais. Depende do modelo dele. Pode chegar a 20 reais. Mas o transistorzinho não deve ser muito caro, não? No máximo 5 reais. Mas... Imagino, né? Mas... Vamos ver, né? Eu vou tirar esse cara daqui. Testar. E... Dar mais uma testada. Porque pode ser que tem algum outro problema aqui. Eu não quero... É... Ficar aí... Possivelmente perdendo peça, né? Então vamos ver. Bom, pessoal. Façam suas apostas aí. Tá o STR fora aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos medir aqui, então. Esse aqui é o 1, né? E o 3, ó. E o 2. O 2 tá aqui embaixo. Pera aí. Vamos ver se também tá ruim o 2. Também tá, ó. 1, 2, 3. É... Com isso a gente pode considerar esse STR estragado. Vai pro lixo, então. Vamos ter que adquirir um novo. Isso vai fazer a substituição. Enquanto isso eu vou verificar se tem mais algum capacitor aí ruim. Alguma coisinha assim, né? Vamos lá. Bom, pessoal. Eu... Eu vou fazer com essa TV aqui. É... Uma... Vai ser a primeira TV que eu vou fazer uma limpeza hardcore. Talvez eu comece a fazer isso nas televisões. Que... O que que consiste essa mega limpeza, né? Vamos dizer mega limpeza. É... Todos os componentes que forem necessários pra fazer limpeza por baixo. Transformador. Flyback. Quer dizer... É... Dissipadores. Vai ser uma coisa bem... Bem chata, né? De fazer, vamos dizer assim. Mas o resultado vai ser bem compensador, eu acho. Acredito eu, né? Então... Eu vou começar a fazer isso. É... Acredito que em todas as TVs. Pelo menos as TVs que estiverem mais ruins. Que nem essa aqui, ó. É uma TV de chuva, né? E eu vou começar a fazer a... Esse tipo de limpeza que eu acho que vai ficar bem legal nas televisões, né? Claro, antes eu comecei a fazer aqui porque eu... Eu tive que trocar o STR, né? Então... É... Já que eu tô mexendo aqui, como que eu vou ter que colocar o novo? Eu já vou fazendo isso antes de pôr o novo. Eu vou fazer uma limpeza aqui nessa área aqui. E... E pôr pra testar. Porque também, por exemplo, se o flyback tiver ruim. Se o tubo tiver ruim. Não adianta a gente fazer uma mega limpeza aqui. Perder um dia. Às vezes até mais. De serviço. Porque eu acho que... Acredito que isso aqui vai demorar um dia. Não adianta a gente fazer tudo isso aqui pra perder o serviço, né? Então vamos evitar. Eu já comprei as peças. Eu fui meio burro. Eu esqueci de comprar esses... Esses... É... Pininho de apertar. Eu comprei os deitadinhos. Ou eu comprei esses em pé? Ixi, cara. Agora eu não lembro se eu comprei o em pé ou deitado. Tomara que seja o em pé. Agora eu fiquei na dúvida. Bom, espero que seja esse em pézinho que eu comprei, né? Eu acho que eu comprei bem em pézinho. Bom. É... Só pra gente ver quanto que custou só o reparo das trevisões. Só as peças, hein? Sem... Sem comprar... Sem colocar na conta aí... Solda, tempo, nem nada dessas coisas. Material de limpeza. Só as peças queimadas aqui, ó. STRS6717. Paguei R$18,00. Eu confesso que eu paguei caro. Porque eu fui... Há uns dois meses atrás nessa mesma loja. Eu paguei R$10,00. Mas tudo bem. Não tem problema, não. É... E também... Esse... Esse CI aqui. Esse CI não. Esse transistor aqui, ó. 2SC3852. Que também que tá queimado. Eu acabei comprando dois. Mas ele foi baratinho. R$4,00. Então, é... Em princípio, são esses dois componentes. Gastamos aí R$22,00. E o STR. Transistorzinho que tava queimado. Eu já pus o capacitor, tudo, né. Fiz uma verificação de curto-circuito básica. Em princípio, não tem problema mais aqui na fonte, né. Mas vamos ver quando a gente fizer a ligação dele se aparece alguma coisa. Eu coloquei um fio aqui novo, né. Porque aquele lá tava cortado. Vamos fazer um teste. Não, ainda tem alguma coisa ruim na TV. Eu vou tirar a luz aqui um pouquinho. Só pra ver se o LED tá acendendo. Tô com medo desse flyback. Não tá ligando, né. Não tá ligando, né. O fly não tem, não teria... Não seria um primeiro suspeito, né. Se ela não entra no stand-by, então nem horizontal e o fly também, eles ficam como secundários, né. Provavelmente essa televisão tem algum problema no stand-by. Então eu procurando aqui alguma coisa a respeito. No secundário, né. Do stand-by. Eu achei isso aqui, ó. Deixa eu até focar melhor. Esse cidadão aqui, ó. Tá vendo? Tá queimado. Esse cara aqui. Ele é um... Ele é o R816. Faz parte do secundário, né. Vamos dar uma olhada nele aqui. E ele faz parte do stand-by. Não deixa eu fazer parte do stand-by. Ele tá aqui, ó. É um de 270 por meio watt. Ele vem daqui, ó. Desse transistor aqui. Que está na linha do stand-by. Stand-by ele vem por aqui, ó. Ó, stand-by aqui. Ele vem, ele passa por esse fusívelzinho, né. Fusistor aqui. Um resistor de baixo de proteção. Diodinho, capacitor. Ele faz uma retificaçãozinha básica. Aí ele vem nesse cara aqui. E sai pra cá, pra outras partes do circuito. Provavelmente ele vai alimentar aí o... O stand-by, será? Eu não vi pra onde ele vai ali, não. Aqui ele volta, vem pro fotocoplador, né. Ele tira um... E... Então a gente precisa trocar esse cara aqui. Eu vou dar uma verificada nesses transistres aqui, todos. Eu já verifiquei... Esse... Esse 803 aqui. Já verifiquei. Ele não está em curto. Ele parece que está bom, né. Eu vou admitir que esse cara tá bom e o fotocoplador também. Vamos ver no que que deu. Aí, ó. Funcionando o stand-by. Mas não era aquele resistor, não. Porque aquele resistor lá, eu acho que é só... Proteção de alimentação de algum circuito, né. E... Na verdade, o problema era esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Aí vem cá, que ele é pequenininho de tudo. Este cara aqui, ó. Um diodinho Zener. Eu não sei... Se... Ele passou batido na hora que eu estava medindo, ou se ele queimou depois. Na hora que a gente colocou os componentes novos, né. Mas a questão é que ele está em curto. E olha de onde que ele é, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É esse cara aqui, ó. Que ele vem na base... Do transistorzinho. Eu... Acho muito difícil... Não ter medido esse cara. Mas... Como que faz muito tempo que eu mexi na STV. Eu não tenho muita certeza. Mas como ele está bem na base aqui. Seria uma distração... Muito amadora, né. Deixar de medir ele. Mas, às vezes, pode acontecer também, né. Ninguém está... Imune à besteira. Bom, eu coloquei um Zenerzinho bem... Bem antigo mesmo aqui. De 7 volts, né. 6.8. E... Só para dar uma testada mesmo. Então, bom. A gente viu que... Está ok. O stand-by está ligando. Então, o que eu vou fazer agora? Vou... Continuar a limpeza. Porque eu já sei que a TV... A limpeza aqui do Fly, né. Eu vou limpar aqui o Fly. Está bem sujo. Dá para ver. Vou limpar toda a região aqui. Vou colocar o Fly de volta aqui. E vamos fazer um teste com a televisão. Com o Flyback aí. E vamos ver o que vai dar, né. Bom, e é só para demonstrar o avanço aqui. Eu já tirei todos esses... Componentes, esses pedaços aqui, ó. E já fiz a limpeza. Óbvio, né. Só para a gente ver a diferença. Bem diferente, né. Diferença bem grande. Esse capacitor aqui eu vou trocar. De 100 micro para 160. Sempre que eu gosto de trocar eles, né. Esses aqui vão ficar, né. Bobininha. Transistor horizontal. Esses dois capacitores eu vou deixar aí. Eles não são tão antigos. Ó o trafinho. Já fiz a limpeza, tá vendo. Agora é só botar eles aqui de volta. Esse pedaço que eu ia fazer agora. Mas como esse está atrapalhando um pouco. Eu acho que vou deixar para fazer para ele entrar aqui assim. Talvez eu mexa nesses daqui. Porque o fly vai ficar aqui. Ele vai ficar atrapalhando um pouco. Então eu já começo a mexer por aqui. Mas esses componentes pequenos eu já vou colocando para cá. Para não perder eles de posição, né. Senão depois para achar. Não é muito difícil, né. A gente dá uma olhada no esquema. Mas é bom sempre evitar esse tipo de coisa, né. Vamos lá. Bom, tá aí, ó. Limpei. Já coloquei o C de volta. Limpei esse pedaço também. Já aproveitei e troquei os capacitores, né. Estou trocando praticamente tudo, né. Até agora estou trocando tudo. Já voltei aqui os componentes, né. E eu vou fazer um teste agora. Se ela vai funcionar. Aqui está o jaco flyback aqui, né. Ai, esqueci de ligar o cabo aqui, né. Ela liga o stand-by, né. Mas ela não está ligando. Ela não arma, né. Então, eu até cheguei a trocar os botões. Que eu achei que pudesse ser. Eles estão bem ruins. Mas não é, não. Essa TV aqui está caminhando a passos largos para um final triste, viu. Eu estou cada vez mais desconfiando do micro aqui. Eu não sei não se ele não está ruim, viu. Assim, num primeiro momento ele não está queimado, né. Vamos dizer assim. Queimado no sentido de carbonizado. Porque ele não dá queda de tensão, né. A gente chega com 5 volts em cima dele. Mas ao mesmo tempo ele não está respondendo. Então, eu preciso fazer umas verificações aqui. Para ver o que é que está acontecendo. Por que ele não está respondendo. Perdão. Tenho algumas hipóteses, né. Que eu vou fazer os testes. A primeira hipótese era os botões, né. Os botões aqui eu troquei. Eu acho que eu já até cheguei a comentar. Porque esses botões antigos estavam muito ruins. E às vezes, seja ele não dando contato direito. Ou seja, ele dando curto, né. Estando em curto. As duas opções são ruins. Porque se ele estiver aberto. Ou com muita resistência. Eu tinha uns aqui que eu medi que estavam com mais até de 1K. Alguns até estavam bons. Tinha uns que estavam com resistência. E eu peguei com resistência até maior de 1K. E aí a gente não tem o contato. O processador, ele não recebe a informação, né. Que você está apertando o botão. Porque você tem diferenças de tensão, né. Como você tem uma resistência, tem diferença de tensão. Ele não consegue interpretar corretamente. Ou não interpreta o sinal. E se ele estiver em curto. Aí o botão fica como se o botão estivesse sempre apertado. E pode travar também a resposta do processadorzinho, né. Enfim. Acontece que eu fiz um teste aqui, ó. Ah, tá. E uma outra conta. Uma outra coisa. Já ia esquecendo. Que conta contra a integridade do processadorzinho. É o resistor, né. Queimado. Provavelmente. Ele... Não sei bem se ele chegou a queimar tanto assim, né. Mas a gente percebe que ele está danificado. No mínimo, ele sofreu um aquecimento maior do que deveria, né. Mas acontece que o diodo... Ele tem um diodo zener aqui na linha. Que não queimou. Tá bom, né. Então são tudo coisas que... Contam pró, contam contra. E a gente fica sempre naquela dúvida, né. Esse... Essa televisão também, ela já foi... Foi trocado com uns... Um ou outro capacitor aqui também na área do processadorzinho. Não sei se ele já vinha com algum problema. E... Eu fiz a... O que que eu... Pra tentar solucionar um problema aqui inicialmente. Eu troquei o... Troquei não. Eu ressoldei o cristalzinho, né. O cristal do microprocessador. Que às vezes da solda fria ele para de responder. A gente vai trocar... Esse cristal. Eu vou trocar ele. Eu estou com aqui um usado mesmo. De quatro... De quatro megahertz. Fica aí no chão, véi. Depois eu pego. De quatro megahertz. E a gente vai colocar ele aí no lugar. Para fazer um teste, né. É... Mas... Antes disso. Eu fiz um testezinho básico aqui, ó. Com um fiozinho. Eu peguei aqui nos cinco volts. Aqui temos cinco volts. A televisão já está ligada. E... O que que o processador deveria ele fazer, né. Ele tem um pino power. Aqui, ó. Power. Quando a gente aperta algum botão lá de cima, né. Ou ele recebe uma informação do controle remoto. Ele deveria subir esse pino. Ele fica em zero volta. Ele deveria subir esse pino. Que vai subir... A... Atenção aqui do... Da base do Q503. E aí ligaria a TV. Vamos fazer um teste para ver se vai ligar. Porque aí a gente consegue saber se o resto da televisão está funcionando, né. Se a gente tem o horizontal, se a gente tem... É... Oscilação, se o fireback está bom. A gente consegue testar tudo isso, né. Se a fonte está boa também. Então a gente quer o Q503 esse aqui, né. Óbvio que a gente não vai ter imagens. Olha aí, ó. Peraí que escapou. Olha aí, ó. Ó. Tirei o fio. Vou colocar o fio e ele vai ser de standby. Saiu. Deixa só eu... Para a gente ver melhor, eu vou tirar a luz aqui. Não vai ter nada na tela porque... Como o processador de vídeo e áudio está... Sem os sinais do microprocessador, né. De contraste, brilho ou... Informações do... De canal, alguma coisa assim. De canal, não que ele vai para o varicap. Mas ele está sem brilho, sem... Sem informação se é para ele pegar o sinal do... Que vem do áudio e vídeo, ou se é da... Da antena. Então, ele não vai funcionar. Ele vai ficar com a tela preta. Ele não vai funcionar corretamente como a gente espera, né. Então vamos lá, ó. Eu não sei se vai dar para ver o... O filamento acendendo. Acho que não vai dar para ver acendendo, né. Ele acende bem fraquinho, esse filamento. Oh, meu Deus. Escapou de novo aqui. Eu quero ver que, ó. Está vendo que a tela dá um clarão, ó. Ela está preta, né. Mas na hora que ela desliga, ela dá o clarão. Olha lá. Com isso a gente consegue deduzir que o flyback está legal, né. Pelo menos consegue ter uma maior probabilidade, vamos dizer assim, né. Que o flyback está bom, o horizontal não está queimado, porque senão ele não funcionaria, ela não ligaria. Provavelmente o flyback está bom, o pré está bom. É só uma questão de fazer o microprocesador funcionar, né. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o cristalzinho. Se continuar a mesma coisa, aí eu vou ter que dar uma olhada geral nessas tensões aqui mesmo. Ver se não tem nenhuma tensão de 5 volts faltando. Porque eu dei uma olhada mais superficial assim, né. Olhando por aqui mesmo. E está tudo ok. Mas é sempre bom dar uma checada, né. Dar uma checada também na alimentação significa dar uma olhada nos capacitores. Principalmente porque teve o capacitor trocado aqui. Eu quero ver se faz parte da alimentação e se foi colocado um capacitor bom. Às vezes eu coloco um capacitor usado que está pior do que o original, né. Bom, eu fiz a troca do cristalzinho. Não funcionou, tá. A gente ainda pode dar uma olhada no circuito de reset também. Ele tem um reset que ele usa um comparadorzinho de tensão para dar o disparo e... do reset, né. Depois eliminar esse disparo. Podemos medir isso aí. Mas eu fiz esse vídeo mais porque é uma coisa muito estranha. Comecei a reparar que ela foi mexida aqui na área, ó. A gente pode ver esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor não, perdão. Esse resistor aqui, ó. Está no meio desse capacitor meio esquisitinho, né. Meio... Os capacitores são pequenininhos aqui. Os resistores são pequenininhos. Temos um resistor aqui no meio verde de... 2500... 2K5? 1K5, 2K5, não é? Esses verdinhos é meio difícil de ver se é amarelo ou marrom. Mas enfim... Ou é 1K5 ou é 2K5, alguma coisa assim. E... Ou seria marrom, verde, marrom? Enfim... Aqui no esquema original ele é de 100 ohms. Aqui é o R76, esse cara que foi substituído. Mas é um tanto quanto estranho, né. Substituir um resistor desse num lugar desse. Por que será, né. É sempre um mistério. Eu vou tentar... Fazer a substituição dele. Se for... Se for 150 ohms... Ele vai dar alguma coisa nos botões, né. Em princípio isso não seria responsável por... O processador não ligar, né. Bom, turma. Meu veredito final... Processador ruim. Infelizmente eu cheguei nessa conclusão, né. Apesar de eu não ter... Eu ter feito uma checagem aqui no... Nas resistências dos pinos com TR e com o V6. O VCC, né. Pra ver se não tem nenhum curto. A gente encontra aqui nesse pino 14 uma tensão de 0V. Tá vendo que aqui é 5.1. 5V, 4.9, né. É o VCC. Aqui na entrada 4, cada um desses aqui é um botãozinho, né. Um botão. É... Aqui no... Na entrada 4, um pinos 16 a gente tem 5V. Aqui também. Na entrada 1 tem 5V, conforme a gente vê aqui, né. No Alt 2 e Alt 1 também temos 5.1. Mas aqui no IN2 temos 0V. E isso não é bom, né. Porque é a entrada do botão. Eu realmente não sei. Eu não consegui decifrar exatamente como funciona esse... Esse modelo aqui, né. De... É... De... Sensor, né. De botão. Como que ele funciona. Porque ele... Esse Alt 1 e Alt 2. Ele liga no botão. E o botão ele faz um... Ele dá um curto, né. Vamos dizer assim. Ele liga a entrada 1, 2 e 3 e 4. Então... E todos eles pelo esquema são 5V, né. Mas o que dá pra gente perceber aqui... É que... A... Então... Sujo de fluxo aqui, né. O que a gente pode perceber... É que... O pino 2 ele tá com 0V. Não deveria, né. Eu cheguei a desligar aqui, ó. O resistor que vem ligado aqui nele. Pra ver se ele vai pra 5V. Pra isolar o circuito, né. De repente tem algum curto aqui, né. Poderia ser. Apesar de... Apesar de esse circuito ser bem simples. Eles ligam um no outro aqui, através do botão. E eu também tirei aqui o R17, que é o do lado. Pra gente ver se a... A gente tem alguma alteração significativa no circuito, né. Na tensão. Então... Deixa eu ligar a TV na tomada. E a gente vai fazer uma medição rapidinha aqui. Tá aqui. Tá aí ligado, né. Ó, medindo aqui na... Vamos começar no ALT1. Medindo no ALT1. Nós temos 5V. 4,5, né. No ALT2. Temos o 5V. Eu vou... Eu vou mexendo aqui. Vocês vão vendo aí, ó. No IN... 1. Tem 5V. No IN2. Tem 0V. Tá vendo? 0V. No IN3. Temos o 5V. E no 4. Temos o 5V também. No IN4. Então... Esse IN2 aqui tá com... Eu... Por essas medições, né. Eu já fiz uma verificação aqui no circuito de reset. Cheguei até a trocar o cristalzinho. Não lembro se eu já mencionei. Mas eu troquei ele. Troquei os botões. Eu não tinha nem tentado ainda esse detalhe das tensões, né. Porque realmente eu achei... Pra mim é improvável que o processador estivesse quebrado, né. Queimado. Eu comecei a desconfiar mesmo quando... Tava mexido aqui na... Em algum circuito aqui que vem dele... Da comunicação dele com esse outro CI aqui, né. Então eu comecei a desconfiar bastante. Mas... De repente pode ser até um problema só nesse pino. Ou pode ser até, de repente, um problema no software do processador. Não dá pra saber. Dá pra se precisar. Mas com essas medidas e como ele não tá respondendo, né. Ele não responde. Então... Eu chego à conclusão de que o problema é no processadorzinho, né. Infelizmente, esse processador já era. Eu não esperava isso. Senão eu já teria começado a verificar por isso, né. Porque evitaria todo esse... É... Todo esse tempo perdido, vamos dizer assim, né. Apesar que... Acho que vai nos servir aí um pouco de... Pelo menos entretenimento, né. Eu também fiz alguns testes de limpeza, né. Eu nunca tinha feito esse tipo de limpeza. De tirar o componente. Limpar. Fiz uma limpeza bem... Profunda, né. Mas acho que valeu a pena. A gente também viu aqui a fonte. Consertou a fontezinha, né. Deu pra gente... Tirar umas boas conclusões aqui. Eu acho que ficou bem legal. Apesar de tudo, né. Eu vou lançar esse vídeo assim mesmo. Apesar de que... Assim, esse processador aqui... Esquece, né. Pra achar a venda desse aqui. Eu já tentei procurar, não encontre. É... O que daria pra fazer... É... De repente, achar uma sucata dessa televisão e substituir. Substituir a memória também. Acho de meio difícil a memória causar esse tipo de problema. É... Mas... O ideal seria substituir esse cara aqui. Eu até achei uma... Televisão... Desse modelo. Já meio... Meio zoadinha. A pessoa falou que tava funcionando direitinho, né. Mas pelas fotos que eu vi lá. A imagem tá meio estranha. E... Eu tô... Talvez eu compre. Talvez. Eu ainda vou pensar direitinho, né. E... Aí ou a gente troca a placa. Ou troca esse aqui. Mas eu não sei se compensa. A TV não tá cara. Mas também não tá muito barato, né. E... Eu não sei, né. Eu vou pensar ainda como eu ainda vou decidir. Então eu vou lançar esse vídeo. Tem bastante coisa aqui pra gente... Pra tirar de proveito do vídeo, né. Mas infelizmente não deu certo. Aí ficamos aí com o final triste, né. E... Não tem mais o que a gente continuar fazendo nessa televisão. Sem resolver esse problema. Não vale a pena limpar isso. Nem... Eu ainda vou guardar ela por uns tempos. Talvez visse o cato. Talvez não. Eu vou decidir ainda o que eu vou fazer com ela, tá bom? Mas eu acho que tem bastante coisa proveitosa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agradeço aí por quem ficou aí até o finalzinho. E muito obrigado. Até o próximo vídeo, turma. Valeu, obrigadão, hein. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.